Se o mundo me pegou, disse chão e solidão Ninguém quis saber, jogou as minhas fotos pelo chão Eu sou tão grato a você, mas não posso negar Que sou mais de um atendimento, sou doce a olhar ao entardecer Não segure minha mão, nem queira ver Que o meu medo é maior que a vontade de viver O que se chama amor, eu não sei mais, já ouvi dizer Em versos que cantei, verdades que não mais enxergo aqui Você me chama pra dançar, eu vou Eu nego mais em dias pra não pensar Em nada senão eu e nós dois Esqueço dele e tudo isso pra depois Eu não sei mais, já ouvi dizer E você quis perguntar se vou voltar Eu lhe disse por favor, não quero me machucar E te deixei partir chorando pois Sei que não poderei te dar o meu amor Se em mim já faz o tempo que se for Você me chama pra dançar, eu vou Eu levo mais, você diz pra eu não pensar Em nada senão eu e nós dois Esqueço e deixo tudo isso pra depois Pra depois Pra depois Pra depois Pra depois Pra depois A CIDADE NO BRASIL